Direto da redação A BR-101 Nesse trecho que cruza aqui Entre a divisa do Espírito Santo E com o estado do Rio de Janeiro Não, melhor, vai da divisa com o Espírito Santo Até a ponte Rio Niterói No Rio de Janeiro Esse trecho, ele foi privatizado Ele foi entregue A uma empresa privada Já há muito tempo A Arteres É a atual concessionária Nessa rodovia É a que cobra pedágio É a que teria que cumprir um cronograma De duplicação dessa rodovia Alguns trechos ainda não estão duplicados Ela teria que fazer obras De grande impacto em municípios Por exemplo, como o Campos Onde ela teria que construir um viaduto Desviando o trânsito Na BR-101 Na altura de Bitioca Saindo lá no aeroporto Bartolomeu Lisandro Já no trecho Campos Vitória E Bitioca Fica em Campos Ali no trecho Sul Então ele teria que fazer ali um atalho E sair lá no aeroporto Era um grande viaduto Um grande investimento Isso tudo tem cronograma Ocorre que a pandemia Do novo coronavírus Deu uma derrubada Em várias empresas Entre as quais A Arteres E ela quer devolver Essa concessão para o governo Ela não quer mais explorar A concessão da BR-101 Então o que o governo vai ter que fazer? O governo vai ter que relicitar E nesse momento O que está sendo analisado É um pedido de relicitação Da BR-101 Que foi feito pela Arteres Fluminense Em 19 de maio de 2020 E agora está a cargo Da diretoria colegiada Da Agência Nacional de Transportes Terrestres Analisar É a NTT Essa resposta foi enviada A FIRJAN A Federação das Indústrias Do Estado do Rio de Janeiro Após um ofício Após a entidade enviar um ofício Solicitando um prazo Para a definição desse processo Isso foi informado Por representantes do órgão Em reunião com a FIRJAN Em março deste ano E segundo a NTT O processo está pendente De inclusão em pauta Para a deliberação Da diretoria colegiada E o que segundo a NTT Deverá acontecer muito em breve Esse processo Sobre o pedido de relicitação Que foi encaminhado à diretoria Em 8 de junho deste ano E caso parecer técnico da NTT Que autorize a relicitação O caso ainda será encaminhado Para análise do Ministério Da Infraestrutura Então não é simples não E por fim para o conselho Do programa de parcerias E investimentos Composto por diversos ministros Então a esse colegiado Caberá a palavra final No entanto Se a NTT negar A relicitação Uma das possibilidades É de que haja um pedido De repactuação De contrator Então é o que poderá acontecer Esse ofício Da FIR já enviado à NTT Destacou o seguinte A urgência da estrada Do contorno Bem como a necessidade De melhorias na rodovia E na resposta A federação O órgão federal Garante que em reuniões Prévias com a superintendência De infraestrutura rodoviária Da NTT A concessionária Não se opôs À execução das obras De melhorias Entre os quilômetros 65 e 67 Eu não sei exatamente A localização Desses quilômetros 65 e 67 Da rodovia Mas o que se refere Aqui ao contorno Eu creio que é o contorno Na cidade de Campos Dos Goitacazes Porque ali A falta desse contorno É uma situação gravíssima No trânsito Nas vias urbanas No horário de Roche A entrada Da cidade de Campos É uma loucura Porque o trânsito Todo Da BR-101 Ele passa Por dentro da cidade E a principal ligação Com o Espírito Santo É a rodovia É a BR-101 E isso impacta Diretamente Mais de 8 milhões De pessoas E a concessão Da autopista Fluminense Ela foi iniciada Em fevereiro de 2008 E por enquanto Ela dura Até 2033 O prazo de duração É até 2033 Mas a empresa Quer entregar A empresa não quer mais Explorar Eu vou conversar Com isso aqui Eu vou ao Estúdio B Conversar com o Robson Campos Porque isso foi um tema Que até internamente Nós discutimos Ontem essa pauta aqui Que essa situação Ela cria Uma dúvida Muito grande Com relação a essa grande obra Esse grande viaduto Que tem que ser construído Na BR-101 Na altura de Ibitxoc Em Campos Dos Goitacazes Até o aeroporto Bartolomeu Elizandro Que fica na BR-101 Já no trecho Campos Vitória Robson Campos Bom dia Bom dia Roberto Roberto Bom dia a todos os ouvintes E telespectadores Do Direto da Redação Pois é Roberto Estávamos falando A respeito Dessa situação Ontem Internamente Porque O trânsito Está Sem condições Nenhuma Sem condições Nenhuma Dentro do centro Da cidade A gente vai daqui a pouco Ter imagens aí Da rotatória Na entrada da cidade Onde ficava antigamente O índio Exposto Na entrada da cidade Campos E O horário de rush Principalmente o horário Agora não tanto Que as crianças Muitas de férias Apesar de não estar Tendo aulas Mas as aulas Estão voltando aos poucos Mas Principalmente o horário de rush Na época Em que as escolas Estavam funcionando O horário de entrada E saída de escola O horário de saída de trabalho Hoje Por volta das 17 horas Em diante O trecho já fica O motorista Tem que ter muita paciência Para passar Pelo trecho da BR-101 Que passa na área urbana Da nossa cidade Porque misturou Roberto O trânsito Pesado Da BR-101 Estamos tendo imagens Agora Do trecho da rotatória Da entrada da cidade Mas são de agora Factual Ao vivo Ao vivo Você está vendo ali O trânsito Está até normal Não está Nesse momento Até normal Mas no horário de rush Principalmente no horário de almoço Hoje No horário das 17 horas Em diante Fica Intransitável O motorista Tem que ter muita paciência Roberto Outra coisa Que vai desafogar também Mas isso vai demorar muito Porque a obra Do contorno Depois que Houver a relicitação Vai haver um novo cronograma Para essa obra Vai acontecer o que? Vai demorar E a gente hoje tem O que a gente tem visto Inclusive acontecendo Na ponte General Dutra Ponte do Hospital Ferreira Machado O trânsito ali É tão intenso Que anda e vira Está acontecendo acidentes Em cima da ponte General Dutra O Robson Campos Eu vou aproveitar agora Esse gancho aqui De BR-101 Se é para discutir estradas Vamos tocar em outro ponto Aqui Na região Que precisa ser E Deveria estar sendo discutido E ainda não foi Que é a questão Da rodovia Amaral Peixoto Ligando Rio das Ostras A Macaé Até a região dos lagos É uma rodovia importantíssima Essa foi uma região Empaquetada Com assim Um grande trânsito De veículos Em horário também De roxo Nesse horário Pela manhã Quando as pessoas Se deslocam De Rio das Ostras Para Macaé E no período da tarde Quando as pessoas Se deslocam De Macaé Para Rio das Ostras Já que Rio das Ostras É uma cidade Que ela é retroária Ela dá suporte a Macaé E tem aquela rodovia Precária Um trecho muito precário Sem duplicação E as pessoas Demoram muito mais Para chegar de Macaé A Rio das Ostras Um negócio que é 20 minutos Meia hora Do que muitas vezes Sair de Macaé E chegar à cidade de Campos Então são verdadeiros Absurdos E essa região Deveria ter sido Assim Analisada Com muito carinho Com muito mais Critério Pelos governos Porque essa região Ela representou O principal PIB do país Durante muito tempo E que os governos Usaram os braços Fecharam os olhos Sugaram o dinheiro Daqui Tipo assim Com Aspirador de pó E o retorno Que se deu Em termos de Infraestrutura Rodoviária Foi Deixou muito a desejar O Robson Eu tenho até um exemplo Meu mesmo Roberto Antes da pandemia Eu estive Na casa de um irmão Em Rio das Ostras Onde No verão Período de verão Período de alta Número de veículos Que transitam Pela pista A gente saiu De Rio das Ostras De manhã bem cedo Para ir para Arraial do Cabo Fomos tranquilamente Isso aí Antes das oito da manhã Mas no retorno Após as dezessete horas Roberto Nós levamos Marcado Relógio Seis horas Para poder Retornar O trecho que a gente fez No início Em uma hora A gente levou Seis horas Para poder conseguir retornar E Arraial do Cabo Para Rio das Ostras No trecho Principalmente Quando você Pega Amaral Peixoto Para poder ir em direção Ao Rio das Ostras Não suporta o trânsito Mais a rodovia Principalmente Em período de alta temporada E tem uma ponte Que você vai chegando Ali a caminho de Búzio Depois que você passa Para o Barra de São João Aquela ponte Ela está avisando Que algum dia Ela vai cair Durante o verão Porque A cabeceira dela Está comprometida Aquilo já tinha que ter Entrado em obra Há muito tempo Já tinha que ter visto A infraestrutura da ponte Aproveitar esse período Agora Que é de baixa temporada Fazer a obra Que tem que ser feita Na ponte Porque ela está avisando É um monte de caminhão De areia Que faz tração de areia Passa nessa ponte Ela é comprometida A estrutura dessa ponte Ela não é segura E aqui no Brasil Tem esse hábito Deixa primeiro Arrombar a porta Para depois Ver o problema Que a porta tem Deixa primeiro Acontecer a desgraça Deixa primeiro Acontecer a tragédia Para depois Ficar todo mundo Se lamentando Autoridade se lamentando Todo mundo Até aqui Debaixo da coberta Ninguém vê O problema Que está lá Essa ponte Que está nessa região Estamos falando Da rodovia Amaral Peixoto Que interliga Vários municípios Que vai Dê Macaé Ou até A região dos lagos Vai ligando ali Uma ligação Um trânsito Intenso De veículos Diariamente Ainda que não haja Alta temporada Mas A população Que reside nessa região Ela transita Por essa rodovia Então deveriam olhar Com muito mais respeito Para essa região Deveriam ter já Avaliado Essa necessidade De obra E ter feito A intervenção Já há muito tempo Se o fizer amanhã Vai fazer tardiamente Robs Verdade É uma rodovia Muito importante Para a região Dos lagos Para a região De Macaé E seguindo Para a região Dos lagos E é uma rodovia De uma movimentação Muito intensa Eu falei da questão Da alta temporada Do verão Mas do dia a dia Principalmente Rio das Ostra Macaé Onde o pessoal Às vezes costuma dizer Que a cidade Rio das Ostra É uma cidade Dormitória Porque muitas pessoas Moram em Rio das Ostra E trabalham em Macaé Faz com que o trânsito Na Amaral Peixoto Fique muito intenso também Portal Viu O Mundo Na Palma da Mão Viu